Olá, minhas listinhas da internet, meu nome é Marilyn Dini e hoje eu vou comentar aí sobre o ex-marido da Anitta, que falou que não queria casar. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, no inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você ou perdeu. Recentemente em uma live, o ex-marido da Anitta falou simplesmente que não queria casar com ela. Gente, essa frase, ela chega para os meus ouvidos vindo de uma criança, sabe? Um cara totalmente sem noção para falar isso. Eu não acho de bom tom após o término do relacionamento você sair falando mal do seu cônjuge, sabe? Um relacionamento ele é formado por momentos bons e momentos ruins. Em respeito aos momentos bons que existiram, acho que a gente tem que aí manter a pose, não ficar falando mal nas redes sociais do ex, sabe? São coisas totalmente desnecessárias. Eu acho que até nas partes ruins do relacionamento, que não deu certo, é um motivo de aprendizagem, sabe? A gente aprende a não errar no próximo relacionamento. Então eu acho deselegante, desagradável fazer isso. E outra, ninguém casa obrigado, né? Ele falou, eu não queria casar, como se a Anitta estivesse obrigando ele a casar. Hello! É um casamento. Ela não chegou e falou assim, casa comigo, casa comigo agora. Se ele não queria casar, era só ele falar, olha, quero, né? Porque agora é muito fácil ele falar isso, né? E ainda meio que pegar carona na fama dela, né? Porque até então ninguém conhecia esse cara, as pessoas começaram a conhecê-lo por causa da Anitta num nível mais nacional, assim. Pra mim é uma atitude de moleque, né? Ele chegar numa live e falar que não queria casar. Tá querendo biscoito, como a galera fala por aí, né? Porque, acima de tudo, a gente tem que respeitar o outro. Em alguns casos, quando termina em violência, quando termina muito mal mesmo, cara, esses são casos específicos. Você tem que ir à polícia, você tem que se proteger de todas as formas. Aí, nesse caso, eu acredito que vale sim a exposição, tá? Porque é um caso totalmente fora da curva. Agora, se terminou, porque não deu muito certo, né? Porque os dois aí viram que não era bem por aí, às vezes as personalidades são muito distintas, né? Não deu certo, cada um vai pro seu canto e cada um vai seguir sua vida, sabe? Eu acho que falar mal do parceiro é algo totalmente evitável, desnecessário, né? Porque implica em uma imagem muito poeril da sua parte, né? Implica que você é um cara muito moleque, né? Fica aí em live falando que não queria casar. Casamento não é ir comprar pão, é uma coisa que tem que ser pensada, né? Eles tiveram um relacionamento muito curto e casaram muito rápido. A Anitta é uma pessoa também muito intensa, né? A gente vê que ela mal conhece, já coloca pra ficar na casa dela, já fica na casa do cara, vive aquela intensidade. As coisas, elas precisam ser vividas de uma forma mais devagar, sabe? Eu entendo um pouco ela porque eu também sou intensa, né? Mas eu sei que isso acaba sendo prejudicial a longo prazo pro relacionamento porque desgasta um pouco o relacionamento e você acaba não conhecendo de fato a pessoa. Então é melhor ir aos poucos, principalmente pra casar, né gente? Casamento não tem que ser bagunça, né? Porque quando você se relaciona com muitas pessoas, assim, rapidamente, aí separa, aí depois outra pessoa, aí separa, você fica também desgastado emocionalmente. E muitas vezes não há tempo pra se recompor, não há tempo pra cura. Porque você sai de um relacionamento magoado e você já engata em outro, você nem teve tempo de repensar o que deu certo, o que deu errado no relacionamento anterior. Então é bom, na medida do possível, alguma pausa entre o relacionamento e outro pra você repensar, se recuperar, né? Pra você fazer melhor da próxima vez. Senão você fica rodeando sempre os mesmos erros e o mesmo sintoma. Então, é óbvio, né? Cada um com a sua vida, ela faz o que quiser da vida amorosa dela. Eu só tô falando pra você ir de casa pra repensar essa questão, né? E geralmente as pessoas acabam escolhendo o mesmo perfil de parceiro, né? Às vezes um parceiro que magoa, que fala palavras que magoam, enfim. É, porque justamente ela não se curou. Porque se ela é uma mulher com uma boa autoestima, uma mulher curada, ela não aceita certos tipos de situação, sabe? Ela se prepara melhor e prepara melhor o terreno emocional dela pra receber essa outra pessoa. E você aí de casa? O que você achou disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu só falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!